Beleza pessoal, eu estou aqui com meu amigo Diego, quer falar um oi aí para o pessoal Diego? Agora ele vai me ajudar aqui, eu estou aqui na minha garagem executiva, número 3 lotada de LED, então você precisa que a garagem esteja cheia de carros, e nós estamos em uma sessão só por convite, esse glitch aqui é mais simples do que o outro, então você entra aqui do que o anterior, eu vou lá na garagem, na oficina para tunar o carro, Então a única coisa que eu vou fazer aqui, por enquanto, é a melhoria, você vai gastar o dinheiro aqui da melhoria, Logo que eu fiz aqui a melhoria, eu vou pedir para o meu amigo que está aqui na sessão comigo, me ajudando, o Diego, ele tem que ir para um lobby de serviço, qualquer serviço, missão, criadas pela Rockstar, E ficar naquela tela, só por convite, lá para convidar, então ele deixa fechada a missão, para não começar o tempo, não esgotar, e fica lá. Beleza. Feito isso, o que você vai fazer aqui, eu vou sair do carro, Vou puxar o celular, E vou comprar mais um ELEGE, para colocar em cima desse aqui, ó. Vou colocar em cima dele aqui, ó. Vou voltar aqui para a tela, Vou entrar no carro, Vou para essa tela aqui, ó, sair da garagem, vou deixar aqui em cima, e vou dar JOIN no meu amigo na pare, eu vou na pare, vou clicar no nome dele e vou entrar na sessão. Aí vai dar uma bugada lá, e vou ficar em uma outra tela. Porque aquela, vai dar a mensagem que aquele lobby lá é só por convite. Então vamos lá. Dá essa bugada aqui, ó. Agora você pede para o seu amigo sair do lobby, para ele voltar para a garagem. Pode sair, Diego? Aí quando ele sair, ele te avisa. Quando ele chegar aqui na garagem. Está na garagem. Beleza, ele já está aqui na garagem, ó. Vou esperar um pouquinho aqui, ó. Ele já chegou aí. E vou apertar X aqui, ó. Para voltar para lá. Aí, voltamos aqui, ó. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar o carro e vou turnar ele no máximo. Então, agora o que que eu vou fazer aqui, ó. Vou pedir para o meu amigo Diego, entrar de novo naquele lobby de serviço. Ele vai para qualquer serviço, vai deixar fechado o serviço. E vai ficar lá. Naquela parte só de convite lá. Aí quando ele estiver lá, ele te avisa. Beleza. Aí agora eu saio da garagem, ó. Garagem executiva 3. Aí eu vou chegar aqui, ó. Vou pegar o carro. Vou trocar ele de lugar. Ah, eu vou chegar aqui, ó. Não tem necessidade de... Vou chegar aqui. Vou pegar o terceiro carro aqui, ó. Vou subir lá. O que que ela precisa, então? Ó. Aí deu essa bugada aqui, ó. Aí eu vou sair do veículo. Olha que bugada que deu. Vou entrar no outro. Vou entrar no outro. E vou trocar a placa. Trocou a placa, eu vou sair do veículo de novo. E vou lá para a garagem executiva. E vou lá para a garagem executiva. Agora eu vou entrar aqui, ó. E vou trocar o terceiro carro, que foi o que eu peguei. Aí, ó. Já duplicou pelo segundo. Muito legal, né, pessoal? Vale muitos likes esse vídeo aqui, hein? Agora eu vou entrar aqui no terceiro. Eu vou lá de novo, ó. Essa bugada aqui é muito engraçada. Aí eu saio daqui do carro de novo. Entro de novo no carro. Bugado. Vou trocar a placa de novo. Saio do veículo. Garagem executiva. Garagem executiva. Entro aqui. Troco de posição aqui, ó. Já bugou de novo. Já duplicou Agora eu vou adiantar Porque é a sequência mesmo, pessoal Só ir levando o carro lá em cima Trocando a placa do carro que está tunado Descendo a pé pelo elevador Substituindo o carro aqui embaixo de posição E vai direto, ok? Então vamos correr aí para vocês Já vai dando like aí, pessoal Bom, pessoal, o vídeo é esse daí Eu vou parar por aqui E daqui a pouco eu volto de novo com vocês aí Com mais glitch De duplicar carros e outros, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dá like no vídeo, por favor Eu agradeço aqui meu amigo Diego Que ficou aqui me ajudando Valeu, Diego E daqui a pouco eu volto com ele E com o Maurício aqui Com mais glitches para vocês Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Um grande abraço para vocês E até mais, pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.